Hoje, meus amigos, eu vou andar na Braba, papai. Vambora! Mano, a minha Hornet, rapaziada, tá inteira, original, mano, inteira. A minha segunda marcha tá escapando. A segunda tá escapando, ó. Não quebrei minha moto, viado! Não! Não quebrei minha moto! Alguma coisa aconteceu ou não? Algum cilindro estragou na minha moto. Não, mano, não acredito, não. Não, não acredito nisso. Ah, que bosta! Algum cilindro, alguma vela, alguma coisa aconteceu. Hã? A vela? Nossa! Caraca! Deixa! Não tinha uma moto, mano! Que moça! Toma no c**o! Faz esse c**o, viado! Não é possível, não! Eu fundi outro bagulho! Não! Ah, viado, por que comigo acontece tudo os bagulho, viado? Alô! Ô, Leo! Fala, nego! Beleza? Ô, nego! Eu odeio ligar pra você, sabia? Ô, pai! Eu adoro! Vamos falar, meu querido! Eu tô aqui no hospital abandonado e minha heart fundiu! Busca ela aqui! Onde que é, Leo? Hospital abandonado aqui! Eu te mando a localização aqui! Manda a localização aí! Demorou, então! Falou, Leo! Falou! Bom, rapaziada! Acabei de ligar pro guincho aqui! Ele tá vindo aqui! Tô mandando a localização agora pra ele! Ai, mano! Que bosta! Juro, juro, juro! Vai pedir no pico, você não vai ali, né? Já vem! É, pedir no pico, você tem que pedir mesmo! Pra me arrumar essa moto! Vai pedir no guincho! Nossa! Pô, vai lá então! Eu vou ficar aqui pra mim! Vai lá! Vai lá, vem! Olha! Tá cheio de capeta lá dentro! Vai, Bo! O cara vai entrar no hospital abandonado agora com as motos! Eu ia também, né? Minha moto não tá ligando! Bom, rapaziada! Mano, de verdade mesmo! Eu não sei nem o que falar, tá ligado? Poxa vida! Eu só não vou ligar a moto pra vocês aqui de novo pra ver! Porque, mano, realmente já estragou, tá ligado? Saiu um mau tuchão de fumaça! Ai, ai! E aí eu não quero ficar ligando porque se tem alguma peça solta lá dentro vai estragar mais ainda! Então, mano, é isso! É, só vou esperar o guincho chegar agora, vou chegar lá em casa com a moto em cima do guincho E vou falar pros moleques que minha moto quebrou! Aí chegando lá eu acho que eu vou dar uma ligadinha só pra eles verem mesmo que quebrou! Que eles vão querer ver porque eles não vão acreditar em mim! Ai, mano! É isso! Esperar aqui! Ô, Nego, eu tô aqui! Você consegue já vir agora? Vem! É isso, Zezé! Vamos esperar então! Caramba, velho! Você perdeu, hein! Luzão! É muito bom, velho! Coloquei! Legal, hein! Gostou? Parece que vai dar ruim! Gostou de fazer brincadeirinha? Porque parece que agora a polícia vai vir aqui! Vai! Vai, viado! Vai! Nossa! Isso aí não é melhor nós ir! Ah, e eu? Viado, você espera o guincho aí, vai! O que aconteceu? O cara tá ligando pra polícia, é verdade mesmo! É, eu acho que é verdade mesmo! É verdade! O cara lá saiu lá e falou pra ver quem que tava fazendo bagunça! Vai, 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 vai! Ah, eu vou ficar aqui sozinho, viado! É, vamos pro outro lugar! Bora, 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 bora! Que os moleques fez bagunça e os cara dele saiu! Vai, 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 vai! Corre! Vambora, gente! Vai dar ruim! Vai, 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 vai! Pode ir, pode ir, pode ir! Pode ir, pode ir! Ai, meu Deus! Olha eu dando fuga da polícia! Ah, não é possível não, Zé! Vai pegar direita! Direita? Aonde? Ali? Vou virar aqui, ó! Vamo fuga! Chama! Bora, galerinha! Vou deixar a moto aqui e eu vou embora com o Thiago! Nossa, a orange tá muito bonita, velho! Você tá doido! Oi! Primeira vez que eu vou andar nessa moto vai ser de garupa! Bora! Não empina, seu viado! Tá com medo? Tô! Que que? Porque eu tô azarado, cê lembra, né? Cê tá! E eu tô com cê! Aí a polícia vai parar, vai bem ali que vem! Cê tá doido! Galera, vambora então! Deixou a roneteira ali! Bora pra casa! A gente já vazou, fico com medo! Da polícia aparecer! Faz tanto tempo que eu não ando de garupa! Estranho, né? É esquisito! E essa moto, mano? Você acelera a moto! Essa moto não tem nem banco pro garupa, velho! Não, é ruim dessa! Nossa! Banquinho desse tamanho! E a água não acelera, foda a puta! Ai! Vamo pra casa agora, rapaziada! Já já minha moto chega lá! Aí eu vou descarregar ela! Eu deixei minha moto lá porque o guincho, ele é meu amigo de confiança, tá ligado? Daqui eu deixei a moto lá largada não! Ó a polícia vindo! Ó a polícia! A polícia tava indo lá, os caras ligam! Ai, Tiaguinho! Chegamos, rapaziadinha! Agora é só esperar! Ó eu chegando, ó! Fui de moto e voltei de a pé! Amigos, me beijam! Socorro! Ai, ai, ai! Vocês perceberam que eu saí de moto? E eu voltei de a pé? Fui um dia a horn também! Fundiu a horn! Fundiu, Vianna! Olha a hora que ele saiu! Vianna, você ligou a moto... Eita que é da calma! Tá liberado, galera! A maldição! Desgrama, véi! Você encostou na lat... Quebrou! Quebrou! Você encostou na lampo, quebrou! Você encostou na horn, quebrou! O Z pegou fogo, Dani! O cavalo, mano! O cavalo... Ó! tá difícil tá complicada a situação é mano já já cheguei mostrar para vocês eu já andei com ela hoje ela já vem andando ontem ela já estava andando ela já estava quente não é possível não é possível eu não cortei não viado não é legal mano sabe o que eu fiz não não foi sabe o que eu fiz foi o tec desgraçado o tec foi do lado mano a segunda marcha estava escapando tipo tava na segunda e voltava a neutra isso aí eu falei ó tec minha segunda marcha está escapando o segundo a fez barulho de cilindro também como o que é o cabeção viado juro tá complicado alguém quer me dar um motor mas viado eu vou te dar um motor mentira eu vou te dar um motor novo novo não tá vindo do que tá vindo de guincho fechou então vou te dar um motor é mesmo é mesmo a mulher que está liberado rapaziada para quem quiser uma xj nervosa quando eu quero que vocês façam o mesmo ah eu não sei nem onde que encontra mano eu sei não tem nota né não não precisa não precisa é mentira eu já sei onde encontrar um motor de rádio deixa comigo pai menos não ganhou um motor aniviado chama papai a rádio acabou de chegar agora não sabe o que aconteceu né não que aconteceu ah sério juro na hora que você editar o vídeo você vai vir aí mano eu estava zero do zero só faltava o motor tá zero também vamos ver chega lá eu vou mostrar para os moleques você tava mó feliz e a moto toda hora você namorava a moto no canto ali morava velho você tá aí já tá aí mesmo mesmo olheu mano obrigado viu aí rapaziada a roda chegou vou mostrar para os moleques agora porque mano os moleques ainda não acreditou 100% vai empurradinho aí tá engatada senão ela dá umas freada e aí olha o que chegou só o cano só o cano só o cano tá liberado chegou chegou gente cheirinho de sucesso Gui é sério que tava tava junto até falar eu tava lá em cima ouvindo uma conversa fala aqui fala aí gente você vê meu amor olha aí pai você vê também só vou dar uma ligada só pra dizer que não é mentira mesmo mas parece ele foi naquela que você reformou esses dias é essa daí mesmo eu sei que seja a última ligada vai dar uma cortadinha de giro pra não ver não tá doido tá doido mas só vou dar uma... vocês vão ver o barulho que ela tá fazendo tá fazendo um barulho muito esquisito é agora hein ai meu Deus você viu que tava meio estranho tá tipo tic 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 não é essa fumacinha é pouquinho mas quando tava ligada bastante saiu mó fumaceiro pra quem achou que era trollar de brincadeira não é não é verdade fundiu mesmo fundiu a mentira tá batendo diretamente na vela não é? na vela? pode ser também na vela? na vela porque dei uma vela para onde funcionar pra ver um dois cilindros para onde funcionar é dois tinha parado um agora dois a vela tá aqui o precisão vai assim ó eu mesmo pensei que era uma vela por isso que eu fui ver não é mentira é verdade é verdade é verdade você vai dar o motor mesmo né cuidado você vai dar o motor? eu não vou pensar nisso não viado nossa agora já era o bloco já era foi tudo vou te dar um outro motor mano não tá difícil pra arrumar não tá assim não atrapalha o negócio dos outros não é meu maior medo agora é meu dedo nossa que dor não tem coração não cara a minha santana também foi de um motor cara olha o tamanho do buraco ali no buraco ó ah não dá pra ver daí não? aqui não né ali ó lá dentro não tem nem como ver daí Zezê ali ó ai tá pingando o óleo mano sério mesmo tá pingando? ó pingou lógico que tá ah então ó um buraco deve ter é do filtro é do escape é isso galera deu um ruim vou levar ela na oficina você vai levar ela na oficina ou vou levar ela na Paulinho? o que você vai fazer? deixa comigo calma respira e não pira nossa é sua então deixa comigo agora você não precisa fazer mais nada nada só que vai demorar um pouco eu vou tirar o motor eu sou mecânico Paulinho vai me ajudar óbvio né? aham mas deixa comigo eu vou te dar um motor já não nervoso deixa eu perguntar você quer original de volta? ou você quer um bagulho mais mais turbante cabeçote preparado talvez um não original uma turbina uma turbina hein? não pera eu vou te dar então só eu só vou dar um passe no cabeçote da hora você vai ver você quer isso? ou quer todo o gel? porque eu vou pagar o meu preço não pode se ocupar sim vai demorar um pouquinho vai demorar um mês mas uns dois meses eu já estou na merda com o projeto da Lamborghini embargado e eu vou ficar com a Hornch não você não tem minha Hornch não vou ficar com a Hornch embargada também ela vai ficar lá na oficina eu vou ter cada coisa numa oficina a XJ sua vai estar passando eu acho que eu vou ter que comprar mais moto a CBR a CBR também se você levar a CBR no Paulinho trocar de briais velho é rapidão é vou fazer isso aí eu vou ter a CBR para não andar mano é isso rapaziada é minha agora é sua é minha né? é sua bosta velho o mais caro da moto você estragou é o mais caro velho é tipo assim é 50% do valor da moto acho que é a alma da moto né? tava rindo né? é esse um não mas não era do que eu tenho esse ideia né? é por causa de você ai rapaziada então é isso eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou se você gostou se você gostou de ser um corno se você gostou de ser um pedro é nós tamo junto e valeu